Então pessoal, esse aqui é o vídeo do gameplay comentado do oitavo campeonato de MSX da MSX Brasil Oficial. Então mais um vídeo aqui do Jogos Mofados. Então assina o canal, clica no sininho se quiser receber mais notificação depois. Então eu vou falar aqui do Boscônia. Então ele foi o jogo que o pessoal escolheu para esse campeonato na votação. Ele é um jogo original de arcade. Então ele é bem antigo, é de 81. Então ele foi convertido por MSX 84. Então praticamente quando o MSX era novidade ainda. Então foi um dos primeiros jogos que a Namco lançou para a plataforma. Então ele não é um jogo tão bem elaborado como foi um Galaxy, um Galaga depois. Ou mesmo o Haliex. Então ele deixa um pouco a desejar em vários sentidos. E a gente vai comentar isso um pouquinho durante o vídeo. Quando eu vou tentar fazer um placar legal aqui na última partida que eu joguei. Eu fiz 104.170, assim um recorde legal. Eu testei o som dessa parte de score de 60. Então eu vou começar aqui. O jogo, ele... Se você começar a jogar ele e pensar em perceber uma parte de dar para outra. Você vai ver que ele é completamente aleatório. Fora a posição das bases. Então o teu objetivo é destruir as bases. Tem dois jeitos de fazer isso. Ou você destrói essas seis esferas em torno dela. Que pode atirar em você. Lembra um pouco o Zanark. Ou você pode atirar no centro dela. Então destrói. Seguem uns pontinhos a mais se você destruir ela por partes. Então as primeiras fases eu faço em prestações. Então o jogo tem umas regras. Então a primeira é que de tempos em tempos aparece esse ponto vermelho no mapa te perseguindo. Que é uma formação especial. Então a nave atira para duas direções. Até para compensar um problema que os jogos só foram resolver mais tarde com o Twin Stick Shooter. Que é você atirar em uma direção e andar em outra. Então ele permite que você atire para trás. Enquanto você anda em uma outra direção. Então se você está na vizinha amarela meio chata. Porque ela pega e chama toda essa revoada ali. Então de tempo em tempo com a pressão na vizinha tem que destruir. Mas além de aparecer essa revoada quando está jogando. A pressão na vizinha amarela. Elas podem aparecer por tempo. Então você não pode enrolar muito na fase. Então mais para frente pode ser negócio. Você não destruir os pedaços das estações. E focar em simplesmente destruir para passar de fase rápido. Uma coisa que eu tenho percebido vendo aqui o vídeo. É que as naves inimigas elas são mais rápidas que a nave do jogador. E além de tudo elas fazem manobras que a gente não faz. Então elas andem em diagonal que a gente não consegue fazer. E aliada pela velocidade maior delas. Elas conseguem cercar a gente muito fácil. Então isso deixa o jogo um pouco difícil. Além do fato de ser aleatório. Então muitas vezes eu jogo uma partida do jogo. E sei lá, faço 80 mil, 90 mil. Aí eu jogo uma outra que eu perco duas vezes na primeira fase. Uma coisa que também presta atenção quando aparece essa revoada vermelha. Que tem um pontinho vermelho no mapa. É que ela aparece em posição aleatória. Pode ser perto ou longe da nave do jogador. Deixa eu destruir aqui estação para não me ferrar. Aí, consegui. Então essa revoada vermelha, essa formação especial. Ela aparece de tempos em tempos. Mas é aleatória a posição. Então pode aparecer bem longe do você estar. Ou pode aparecer em cima da posição que você está. Então, às vezes não tem nem tempo de perceber. E também quando ela aparece. Ela tem menos prioridade no desenho do mapa. Então, às vezes a estação está aparecendo. Mas essa formação não aparece. Então, ela é meio difícil de você pegar ela pelo mapa. Ah! Aqui a estação começa a atirar já. Me distrair falando, né? Então, aqui eu vou evitar me enrolar muito. Porque essa fase já começa a aparecer muita revoada especial. Mas eu vou pegar só a última estação. Vou destruir ela para ganhar uns pontos a mais. É porque daqui a pouquinho eu devo ganhar mais uma vida. Outra coisa que o jogo faz é que, tirando a nave do jogador. E os inimigos, em geral, eles são sprites. Mas os tiros das bases, elas são cenário que nem o jogador. Então, são blocos de 8x8 e que também tem deslocamento 8x8. Então, isso acaba tornando o jogo um pouco mais difícil. Por causa que você, às vezes, acha que o tiro está indo para um lado. E no final, ele acaba vindo para cima de você. Por causa que ele é meio torto o caminho que ele faz. Então, a revolta, normalmente, ele com a formação. Eu tento destruir. Eu dou meio rápido para me livrar. Não tento pegar o bônus extra de destruir por partes. Porque é muito risco, eu acho. Uma coisa que eu faço é para tentar destruir o inimigo. Eu não vou enfrentar ele de frente. Eu tento fugir dele. Por causa que ele é muito mais rápido. Se eu for de frente, eu com certeza vou estar em desvantagem. Então, fugir dele acaba sendo o melhor negócio. Ó, amarelinho espião ali. Consegui destruir. Ele não vem aquela... Ó, por tempo, eu destruí a amarelinha ali. E normalmente acontece isso. Para cancelar esse ataque especial, você tem que destruir uma estação. Só que eu estou muito longe de toda e qualquer estação. Daí eu perdi uma vida. Então, uma coisa que eu acho chata é porque o jogo fica muito difícil nessa hora. E com todos os defeitos dele, ele acaba não sendo muito justo. Porque se você está longe, você não vai conseguir acertar nunca aquela base. Então, eu consegui aqui passar mais uma fase. Round 5. O mapa, uma coisa importante a notar é que ele não é... Você consegue dar a volta nele. Então, eu peguei baixo e passei para a parte de cima. Então, às vezes você não precisa pegar e andar um monte. Você pode usar essa ligação de um lado para o outro do mapa para você poder chegar nas partes. Não aparecendo a vaga anarela, eu estou preocupado. Daqui a pouco tinha que aparecer essa coisa. Fase ali, né? Olha, o inimigo, como ele é rápido, consegue me alcançar. Para destruir a nave amarela. Ui, 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 ui. Ah! Então, a nave é muito mais rápida aqui e ela me pegou. Então, a gente só tira 45 graus o inimigo. Dá 15, 30. Então, é bem mais complicado para a gente fugir do inimigo do que o inimigo destruir a gente. Então, eu acho que esse é o tipo de problema que torna o jogo pior na versão de MSX que no arcade. Então, eu me lembro que um comentário que teve na comunidade é que... Poxa, um jogo de arcade clássico e ninguém conhecia o MSX depois da votação. E sinceridade, eu não conhecia. Eu não conhecia e depois de jogar Nightmare e outros que o pessoal recomendava na época, Zanark, a gente entende porque que ninguém conhecia o Boscone praticamente. O jogo não é tão legal quanto os outros. Então, passou mais uma fase aqui. Aqui, 86 mil pontos, tá até razoável. Não vou fazer mais 100 mil, nem a pau. Pronto. Ai! Fude, se eu ficar, olhei para o mapa, me ferrei porque veio inimigo por cima. Pô, mas o bicho não está abrindo. Ah! Ganhei uma vida para perder. Mais sorte que juízo. Então, é um pouco de cuidado aqui. Eu vou ver se eu consigo, pelo menos, fazer em 100 mil para não ficar tão feio. Não fiz. Então, está aqui o gameplay comentário do Boscone. Então, o jogo deixa um pouco a desejar perto dos outros shmups legais do MSX. Então, se você quer jogar um bom shmup, tem o Gradius, tem Twinbee, tem Nightmare. Você pode pegar Zanark, você pode pegar Gull Cave, Hype. Então, tem muito jogo bom. E o Boscone, ele, talvez em 84, quando eu sei, eu fosse, nossa, um jogo legal. Mas, depois que você tem todos esses clássicos como opção, então... O Boscone acaba sendo aquilo. É mais um jogo que saiu e ninguém lembra tanto dele hoje. Porque ele não foi um grande sucesso, como foi o Zivius depois. Ou outros jogos de nave da Nanco mesmo. Que foi como o Galaga. Poxa, foi um jogo, assim, que muita gente jogou. Então, fica aí a recomendação para quem quiser matar um pouco a curiosidade. Mas, o Boscone, infelizmente, não é aquele jogão legal que a gente queria que ele fosse. Mas, vale a pena pela curiosidade. Então, pessoal, assista aí o canal do Jogos Mofados. E, assine o canal e, se quiser, serve as novidades. Um abraço aí. E aí E aí E aí